Devagar, a guarda regressa à normalidade, mesmo que sejam poucas as pessoas que passam na rua. Os lojistas tentam recuperar o tempo que perderam com as lojas encerradas. Como Manoel Pinheiro afirma, estamos numa situação difícil e há pessoas que ainda não saem à rua. Parece-nos que é um pouco difícil, cada vez mais difícil. Vamos ver se conseguimos retomar melhor as coisas a partir do dia do leite. E mesmo assim, que o tempo melhor também. Mas está muito difícil porque as pessoas continuam a nos sair de casa e cada vez há menos dinheiro na rua. Outro empresário que relata pouca motivação é Joaquim Pinheiro, afirmando que a pandemia é um problema com poucas soluções. Olha, o que tenho a dizer é que, de facto, esta pandemia que nos veio apanhar todos de surpresa, tem sido, para todos nós, sem exceção, um problema que, pelo menos, como os ombros viveu. É uma situação difícil, as pessoas hoje andam pouco na rua, pouco saem, o comércio está a abrir aos poucos. Nós abrimos ao Ikea, um espaço reduzido. Vamos trabalhando de forma que sejam capazes de fazer alguma necessidade dos clientes. Mas, neste momento, como vocês podem verificar, não há gente. E temos que manter um emprego, temos que ter pessoas que, neste momento, têm que sustentar a família, com muita dificuldade. E estamos a tentar ir para a frente, que o barco vá no rumo certo e que isto, sejamos capazes, daqui a algum tempo, esquecer disto e fazer as vendas normais. Vai ser difícil. Estamos a lutar por isso. No outro setor, Fausto Saraiva relata que o Covid-19 traz prejuízos para todas as áreas de negócio e afirma o cancelamento de alguns serviços por parte dos clientes. O Covid-19 acho que vai nos trazer muitos prejuízos a todas as firmas, inclusive a nossa. É lógico que outras terão mais prejuízos, que é o caso de restaurantes, restaurantes, casas de pronto-se a vestir e isso para nós também. Trouxe-os muito, porque neste momento temos já pessoas a cancelar nos negócios de cozinha, a atrasar as obras, porque não sabem o que vem daí, porque vai vir muito desemprego e as pessoas vão ficar sem, inclusive os rendimentos também não são os mesmos que tinham quando estava tudo normal. Portanto, vamos sofrer bastante e vai ser por largos meses. E muitos, colegas nossos, irão fechar, porque não têm, se calhar, portanto, se não tiverem apoio do Estado, não terão, portanto, acabo isso para continuar com o negócio. Gradualmente, a vida vai voltando à normalidade. A partir da próxima segunda-feira, podemos contar com a abertura de vários estabelecimentos.